Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Gabi Cante, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco a minha rotina noturna. Eu quero fazer uma rotina noturna diferente. Uma mistura de noite do cinema, acho que a gente pode dizer assim. Só que vocês devem estar estranhando essa big claridade, mas é porque ainda tá de tarde, tá no começo da tarde, na verdade, almocei quase agora. E eu quero fazer um bolo. Eu tô com muita vontade de fazer um bolo de coco. Mas, enfim, vocês vão passar o dia junto comigo e bora começar mais um vídeo. Tá aqui, gente. Eu tô na minha cozinha. E o que que tá acontecendo? Eu estou naqueles dias formigaças, sabe? Mulherada vai me entender, porque a gente fica louca por um doce. E eu não tô com nada doce aqui em casa. O que eu tenho é massa de bolo. Então, eu vou fazer um bolo de coco. Só que aí tem um porém. Eu nunca fiz bolo de coco. Tipo, eu acho que eu já fiz de caixinha. Mas, não, acho que nem de caixinha eu fiz. Eu nunca fiz bolo de coco. E eu quero fazer bolo de coco gelado. Aí, agora vocês entendem por que que eu tô começando esse vídeo bem antes, né? E eu quero fazer ele já agora pra noite, na hora que eu for assistir meu filme, fazer minha noite no cinema. Ele já tá bem geladinho, bem gostoso. Então, vai ter uma cobertura. Vou fazer aqui pela primeira vez. Tomar que der certo, que eu tô com muita vontade. Sabe quando você passa, assim, no celular e aparece aquele vídeo bem, tipo, pá, pra você? Foi assim. Eu vi o vídeo, enchi a minha boca d'água e falei, ah, eu quero fazer também. Então, vamos pegar aqui as coisas pra começar a fazer. Então, aqui, gente. Bolo não tem muito segredo. Eu vou fazer de saquinho. Esse daqui da Apt. E aí, não tem segredo. É três ovos, leite, margarina. Eu sempre uso essa marca de bolo, mas é de chocolate. Eu nunca fiz de coco nem de outro sabor. E ela já tá um mês bolando aqui no meu armário. Então, hoje vai ser um ótimo dia pra poder testar na receita. Então, vamos começar a fazer. Vou colocar o leite. E aí E aí O que eu vou fazer é que eu vou fazer. Coloquei o bolo pra assar Eu queria fazer, na verdade, uma forma quadrada Só que a quadrada que eu tenho aqui Ela é muito grande E aí, como a massa de saquinho já vem Uma quantia já... Uma quantia contada Tipo, não ia dar Ia virar tipo um brownie na outra forma Então eu tive que colocar nessa redondinha Mas tá bom, o importante é ficar gostoso, né? Agora, enquanto assa, eu vou lavar essa louça Que tá junto com o meu almoço E vou começar a fazer a cobertura Ai, então tô animada, como é que dê certo Gente, ignora o espelho aqui sujo Mas eu coloquei nessa forma pequena E agora eu tô morrendo de medo desse bolo transbordar Olha como que tá Ai, gente, não Tem que dar certo Ai, gente, tô mega chateada Tá transbordando E não é a primeira vez que isso acontece, né? Da outra vez eu fui fazer bolo de fubá Meu bolo também transbordou E de novo, por causa do tamanho da forma Eu juro pra vocês que eu achei que... Ia dar certo nessa forma Tanto que eu comecei a colocar numa forma maior Ai eu olhei e falei Meu, isso daqui vai virar um brownie Não vai dar certo Tem que ser uma forma menor Pra ele crescer e ficar altinho, né? E realmente depois fazer o bolo gelado Ele ficar bem gostosinho Ai eu coloquei nessa E agora tá transbordando E eu não sei se eu choro Por conta do bolo que eu tô com vontade de comer Ou por causa do forno Que eu vou ter que limpar de novo E eu já sei como foi sofrido A última vez que o bolo de fubá transbordou Ai, cara, eu tô chateada E agora eu fico no dilema Não sei se eu deixo ele aqui Pra terminar de assar Eu vi algumas pessoas que me deram a dica De furando o bolo Enquanto ele assa Pra ele, tipo, crescer e diminuir Eu já tentei furar Mas ele continua crescendo e continua caindo Ai Sobri que eu vou furar ele de novo Mas, ó Tá transbordando Ai eu tô pegando a faca E tentando dar uns furinhos, sabe? Bom, no caso eu tô deslaceando Ver o negócio aqui Mas, ai Não sei o que que eu faço Vamos de atualizações De como que tá o meu bolo Esse bolo virou um bolo vulcão, né? Que começou a transbordar Literalmente bolo vulcão Mas agora parece que ele deu uma acalmada, ó Eu vou abrir Porque já tá tanto tempo aqui, né? Acho que não vai ter mais como murchar Nem nada Ele parou de transbordar E agora Ele tá desse jeitinho aqui, ó Coloquei o garfo Tá meio que limpo Só que tá Eu tô esperando Ver se dar uma douradinha Aqui em cima Pra garantir que tá cozido Até que não derramou muito, ó Mas dá pra limpar depois Por enquanto Eu tô com mais esperanças Do que da última vez Que eu fiz o tifubá, né? Porque o tifubá Ele ia muito Só ficava o tempo todo transbordando Ficou, tipo, 20 vezes mais sujo Do que tá agora o meu forno Então por isso que eu tô, tipo Ah, depois dá pra limpar Porque da última vez Foi muito difícil pra limpar E eu perdi o bolo, né? Ele não tinha assado Agora, pelo menos eu furando assim Parece que ele cozinhou Daqui a pouco eu vou tirar E a gente vê junto Se deu certo Acabei de tirar o bolo, ó Eu acho que por ser de coco Ele não fica muito queimadinho, ó Mas não tá mole Só que ele não cresceu nada Ele murchou Ó, o tamanho que ele tá Virou tipo um bravo aí No final das contas Antes eu ia se colocar Naquela forma mesmo, né? Eu vou esperar esfriar Porque ele deve tá muito quente Que acabou de sair E depois eu corto Pra gente ver como que tá por dentro Aqui, ó Como que ficou o forno Tá até saindo uma fumacinha preta aqui ainda Pronto, gente Agora oficialmente Começando a minha rotina da noite É, eu vou tomar um banho Pra começar esse momento relax Não vai ter bolo embatumado Queimado, transbordado Sei lá Como que vai tá esse bolo Que vai, sabe Tirar esse meu momento Eu quero realmente ter Um momentinho De sentar aqui na cama Comer, conversar com vocês Então, bora Pro chuveiro Pronto, gente Já tomei meu banho E agora eu tô bem mais relax Tranquila E eu quero mostrar pra vocês Os cuidados facéis Que eu tô fazendo Não quero inventar nada De máscara De skincare Nada Eu quero bem realidade O que eu tô fazendo Todas as noites Até porque Eu mostrei pra vocês No último Vlog Acho que foi no último, né No penúltimo Acho que foi no penúltimo Que eu falei Que minha pele melhorou muito Porque eu tava Realmente seguindo ali Uma rotina de skincare Quase todos os dias E começou a dar Bastante diferença Tanto que agora Ela só tá com Uma espinhazinha Aqui é manchinha, ó Então só tá com uma espinha Que é por causa Que eu tô nesses dias, né Então Tem pelo menos uma Tem que vir E o que eu tô fazendo Lavei meu rosto Com sabonete De rosto mesmo Então deixo lá Lindo box Então já usei no banho E depois eu passo Um serum Eu uso esse daqui Da princípio É de noite Então já tá acabando, ó Esse é o ácido mandélico Aí eu só passo Uma Duas Três gotinhas E venho espalhando Sempre assim De baixo pra cima Que foi uma dica Que eu vi Quando eu fui No workshop Que eu fiz Quando eu fui na Beauty Fair E tinha um esteticista Falando com a gente Esteticista? Nematologista Um dos dois, gente E aí ele falava Que tem que sempre Passar assim De baixo pra cima Onde você tem A distressão Você massagear bem Sabe? Com produto E eu gostei dessa dica Eu tô só reforçando Aqui agora Sem passo De baixo pra cima E depois do serum O que eu tô passando Assim de A mais É hidratante facial Esse que eu tô usando É da Vult Que ele Dá-se uma refrescância No rosto Então eu já tô até vendo No verão Ou os dias Que foi o calorzão Que teve aí Foi maravilhoso passar ele Ele é tipo Uma gelatinazinha, ó Em gel mesmo Aí eu só venho aqui E pego um pouquinho E ele espalha bem Então esse potinho Com certeza Vai durar Muito Aí eu tô espalhando Ele não deixa A pele oleosa É uma coisa Que eu gostei bastante Porque geralmente Hidratante Tende a deixar O aspecto De oleosidade Na pele Esse daqui não Você passa Ele fica assim Molhadinho Depois ele fica sequinho Aí nem parece Que você passou Creme, sério Um monte de coisa No rosto E de rosto é isso Gente Não tô passando Mais nada assim De diferente Na minha rotina Eu consigo Simplificar muito Só há dias Que eu tô com muita maquiagem Acho que aí tem que tirar Demaquilante Essas coisas Mas no dia a dia No banho mesmo Já sai E cabelo Eu também tô tendo Uns cuidados Com o meu cabelinho Eu já pego Venho com o pente Pra desembarassar as pontas Inclusive Eu tô precisando cortar Já o meu cabelo Que as pontas Já tá meio Sabe quando tá ficando Já meio sequinha As pontas As minhas estão assim Até porque Na semana da Beauty Eu usei bastante Babyliss Eu acho que quase todos os dias Eu passei chapinha Ou Babyliss Pra modelar Então ele deu uma queimadinha E logo eu tenho que cortar Até porque já faz meses Que eu não corto Mas enfim O que eu faço de diferente Aqui no meu cabelo Eu gosto de passar Óleo finalizador Esse daqui da 3CME Que eu tô usando Ele já tá mais da metade O cabelo Já tá aqui Eu usei muito Aí eu pego E só Borrifo Um pouquinho Assim nas pontas E espalho E ele é muito cheiroso Então é gostoso Porque já dá uma protegidinha E o que mais Que eu tô usando Por último Gente É pra finalizar Eu uso Essa Xuxinha Lachiquinho de cabelo Que é de cetim E é muito bom Porque tem a touca de cetim Às vezes eu venho com a touca de cetim Não é uma coisa que eu tô fazendo ali Todos os dias Ainda não Às vezes eu durmo Às vezes não E aí eu pego Essa xuxinha Quando tá meio calor Ou que nem agora Eu vou pra cozinha Aí eu já prendo o cabelo E ela não marca tanto Igual a outra De laxiquinho Que eu tava durante a tarde Sabe Então quando eu tô em casa O cabelo pode ficar mais Meio que soltinho Aí eu coloco ela É gente É isso que eu faço de cuidados Agora eu vou comer Porque eu tô com fome Gente Agora chegou o meu momento Como o bolo Não tá ali muito garantido Eu descartei De fazer A cobertura Igual eu ia fazer O bolo gelado Então eu vou deixar ele assim mesmo E vou começar A fazer as coisas salgadas Eu vou fazer pipoca Acho que na noite Você ainda me combina Uma pipoquinha né Com um filme bem gostoso Então eu vou começar a fazer E eu vou fazer a pipoca Com Deixa eu pegar aqui ó Com milho mesmo No potinho Então Não vou fazer Nem como que se faz Pipoca de panela Vamos fazer aqui Então eu vou colocar Um pouco de óleo Não sei se eu coloco tudo Deixa só esse restinho Coloquei um dedinho aqui De óleo E vou colocar Acho que metade Acho que menos da metade Porque eu não quero Ter muita pipoca Pra não ficar sobrando Sabe Vou colocar aqui na panela Vou usar a minha bandeja Pra ficar bem bonitinho Bem aconchegante E eu tenho aqui em casa Essas Priebles Que eu Ganhei E tava aqui Bolando de um tempinho Eu tava esperando Uma ocasião assim Bem gostosinha Sabe Pra sentar E esborear E eu acho que Noite do cinema Vai combinar Então eu vou montar Tô pensando em colocar elas Aqui nesse potinho Eu acho que vai ficar bonitinho Acho que vou pôr um pouco aqui Vou colocar um pouco de pipoca E peguei também Esse copo Com a minha água Porque né Eu só tomo água O meu suco aqui em casa Já acabou Ele é tão bonitinho Eu vou deixar aqui Vou montar agora Terminar de estourar a pipoca Vou colocar um pouco das perrosa aqui No potinho Pra ficar mais fácil Hora da verdade agora Cortar esse bolo Ver como que ele tá por dentro Ah Até que não embatumou muito não Igual eu imaginei que fosse ficar Gente Eu tô aqui no quarto É E vamos começar a comer Mas o que que eu vou assistir Eu tava querendo Eu ia assistir algum filme Assim Sei lá Sabe quando você quer assistir Alguma coisa Mas não sabe o que E eu fiquei rodeando aqui Pela internet Pra ver se eu achava Algum filme legal Eu não achei nenhum assim Que me interessou E aí eu lembrei Que teve o Masterchef ontem Né E já tá disponível no Youtube Eu tô assistindo tudo pelo Youtube O Masterchef Eu nunca assisto no dia que sai Porque fica muito tarde né Pra dormir Então eu vejo pela internet No dia seguinte Então eu vou assistir E comida que é o que não falta E o Masterchef dá fome Então eu vou comer minha pipoca E sobre o bolo Ó Ele ficou desse jeito Olhando Ele não tá embatumado Tá mil vezes melhor Do que eu achei que fosse ficar Porque eu imaginei Que ele fosse transbordar E ia ficar cru Mas não ficou cru Ou que ele fosse ficar Muito embatumado Mas vamos provar Agora que eu não comi ainda não Deixa eu ver Não tá ruim Mas também poderia estar melhor Sabe Ele tá meio pedaçudinho Então tipo O bom É que dá pra comer Eu não perdi a receita Todos os ingredientes Deu pra salvar o bolo De ficar tipo espetando Ele começou a murchar E não transbordou mais Só que na verdade A minha vontade Era comer bolo gelado De coco Com cobertura Com coco mesmo Mas deixa pra próxima Né Mas é isso Vou colocar o Masterchef E começar a comer Gente Terminei de assistir Masterchef E eu tô muito numa vibe Assim De gostar De cozinhar Assim Não aquela Amor Comidas Assim Super complexas Não Básico mesmo Que antes nem o básico Eu sabia fazer direito Então Depois que eu passei a morar sozinha Eu consegui evoluir bastante Na cozinha E tô conseguindo me jogar Sem medo de errar Igual Quando o meu bolo de fubá Tinha transbordado a primeira vez Eu chorei Fiquei super triste Me sentindo tipo Nossa Eu sou horrível Tipo assim E agora já tá tipo Ok Eu tô aprendendo Então vai ter coisa que vai queimar Vai ter coisa que vai dar certo Vai ter coisa que vai dar errado E assim A gente vai seguindo A vida é assim Tô conseguindo levar com mais leveza Sabe Essa parte da cozinha E eu fiquei assistindo Masterchef Querendo ou não A gente pega umas dicas Né Legal Se bem que no caso Eu acho que eu tinha que estar Achando bem coffee Como eu tô fazendo bolo Mas eu acho que essa parte de doces É uma parte que eu tô gostando muito Na cozinha De fazer bolo Sobremesa Pavê Ai é uma coisa assim que eu gosto Acho que entre fazer a comida Né O básico Ali arroz, feijão Esses pratos salgados Eu tô preferindo muito Fazer as sobremesas Mas aí como eu moro sozinha Você acaba tendo que ir pros dois caminhos Né Pra conseguir se alimentar Mas é isso gente Agora Eu vou levar essas louças Agora lá pra cozinha E bom gente Esse foi um vlog Meio aleatório Porque era pra ser Uma noite do cinema Não teve filme O bolo deu errado Mas o final deu certo O que importa É conseguir ter esse momento gostoso Fica até de dicas Se você mora sozinha Se você não mora sozinha Tenta tirar esse tempinho Pra você sentar na sua cama Achar alguma coisa legal Sabe Esse momento pra você mesmo Eu amo Porque parece que Por mais que meu dia Ou minha rotina Tenha sido mega corrida A noite é meu momento favorito De eu sentar E ficar assistindo televisão Comendo uma coisinha gostosa Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Aqui eu compartilho a minha rotina Morando sozinha Vai ser incrível Ter você aqui comigo Um super beijo E até o próximo vlog Tchau